A mais de 10 mil anos atrás, o continente norte-americano era habitado por leões, hienas e guepardos, que caçavam as manadas de bisões, camelos, cavalos e os antilocapras. Os antilocapras são encontrados somente na América do Norte, em partes do México, Estados Unidos e Canadá. As maiores populações são encontradas nos Estados Unidos. Apesar de ser chamado antilocapra, não é um antílope, é o único representante vivo da família antilocaprite. Esses animais vivem em áreas planas da América do Norte, chamadas de pradarias, onde se alimentam principalmente de gramas. No inverno, migram para áreas mais quentes. Bebem água raramente, pois saciam a sua sede com o líquido obtido na sua alimentação. Marcam seus territórios com o líquido que sai das suas glândulas ao lado da cabeça. Os machos pesam de 40 a 65 quilos, enquanto as fêmeas de 34 a 48 quilos. E medem de 1,30 a 1,50 de comprimento. É o segundo animal terrestre mais rápido do planeta, onde testes feitos com eles mostraram que podem atingir 100 km por hora, ficando atrás somente da chita, que atinge de 115 a 120 km, em distâncias curtas. Não há nenhum predador da América do Norte que consiga pegar um antilocapro adulto e saudável quando está correndo. Mas por que esse animal é tão rápido, sendo que seus predadores não correm tanto? A teoria científica mais plausível remete à pré-história, quando era caçado por predadores velozes. Durante anos, esta espécie, que é um parente próximo da girafa, foi caçada pelo guepardo americano. Seus principais predadores foram extintos, como o guepardo, o mega leão e outros, que viveram no continente americano. Hoje em dia, os antilocapras saudáveis não têm muito o que temer dos predadores da sua região, graças aos seus membros largos e o tamanho do seu coração e pulmão, que faz com que esteja sempre à frente deles. No período reprodutivo, que é o outono, os machos lutam pelas fêmeas para formar seus harens. Durante o inverno, as fêmeas ficarão grávidas e na primavera terão filhotes, onde a gestação leva de 7 a 8 meses, e dão à luz a um filhote, podendo nascer dois. Nos primeiros dias de vida, são presas fáceis para os lobos, ursos, pumas e coiotes, onde são defendidos pela mãe. Ficarão com a mãe até um ano de idade. Sua expectativa de vida é de 10 anos. As suas populações têm sido reduzidas devido à caça e à ocupação das suas áreas. Em alguns lugares do México corre risco de extinção.